E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play OniPlay, estamos aqui agora no Red Hat Redation 2, fazer os nossos desafios diários, galera novata é melhor e fome que está conseguindo dinheiro de fato, é conseguindo ouro, porque com ouro você compra os seus ofícios e os seus ofícios vão te gerar dinheiro de fato, vamos ver aqui setinha para o lado, desafio diário geral, carcaça de aves pequenas coletadas, 3, você não sabe onde tem ave pequena, vou deixar na descrição aí para você o vídeo de aves pequenas para você poder estar pegando aí essas 3 carcassinhas, dente de animais vendidos, 1, você tem que ir lá no Ghost, ou até mesmo no açougueiro, né, ele está vendendo um dente aí para contar para você esse desafio, lembrando que dente de jacaré é o mais fácil, né, vai ali em Naglas, pega um jacarezinho, arranca o dente dele, vai lá e vende. Jogadores mortos com rifle em evento 3, já coloca o rifle nas costas aí, que hoje tem 3 jogadores para matar no evento, e que chuva brava é essa que chegou agora, hein, que que é isso menino, estou custando a ver na névoa aqui do negócio, estou vendo o personagem. Missões coletivas para o caixa da ferrovia, já já vou mostrar para vocês onde tem o caixa da ferrovia, e já vou mostrar onde que está o Remsi Sinclair, para você poder estar fazendo, tanto do caixa quanto do Remsi Sinclair, beleza, vou estar subindo o mapa para vocês verem. Saltos a cavalo 10, esse aqui ó, você vai ali no Estação Esmeralda, tem a fazenda, né, fica pulando a cerca lá, hoje é dia de pular a cerca 10 vezes. Eita nóis, hein, temas de acampamento alterado uma vez, você tem que ir no seu acampamento e estar alterando o tema, para poder estar contando para vocês esse desafio. Vamos aqui no mapa, ó, mapa, aqui ó, no Xbox, você aperta, no Playstation, você aperta quadrado, vamos caçar o Remsi Sinclair. Remsi Sinclair, Remsi Sinclair, tá lá no lago ali, do lado de Estação Esmeralda Subindo, ele se encontra aqui hoje, ó, você tem que vir até ele aí e tá fazendo uma missão. Pode ser, na hora que você for jogar, ele muda de lugar, aí você vem aqui na análise e procura ele. Agora o caixa da ferrovia, ele não mostra aqui, mas caixa da ferrovia em Valentine tem um caixa, vou mostrar para vocês aqui, ó, em Valentine aqui, ó, cadê o negócio? Valentine tem um carinha, tem um correio, não tem? Do lado de lado do correio, tem um carinha em laranja aí, ó, esse é o caixa da ferrovia. Rhodes também tem caixa da ferrovia, Rhodes também tem, aquele aqui, ó, tem, ele tá trabalhando hoje, o de Valentine não tá trabalhando agora não, que não tava o boneco laranjado lá. Aqui, ó, esse caboclo aqui, você tem que puxar uma missão para o caixa da ferrovia, tá vendo que ele tá no caixa ali? Então, beleza, o desafio hoje é esse. Vamos pro desafio de ofício, lembrando que o de ofício altera devido ao seu nível, nós estamos aí em nível 20 em todos os ofícios, pode ser que você esteja em nível 20 abaixo, um ou outro seja diferente do nosso. Mas não se preocupe, estamos ao vivo na Twitch, das 8h30 da manhã, às 14h30 da tarde. Vem pra nossa Twitch, vem nos prestigiar, vem nos jogar conosco, vem nos assistir. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que tá bacana demais. Deixa o seu joinha, assinar o que estão gostando. Alvos procurados, marcados com flecha de rastro 2, caça, recompensa, concluído, até 5 minutos restantes. Isso aqui é o seguinte, não tem aquele negócio de esperar 5 minutos, quanto mais rápido você entregar, mais rápido o desafio vai contar pra você. Você pode entregar com além de 10 minutos, que vai contar como 5, tá bom? Não precisa ficar esperando abaixo de 5 minutos. É acima de 5 minutos que você entregar é lucro. Procurados em tags, cartaz e nova alça em 2? Nova alça em, pra quem não sabe, é armadilho e tamborim. Mas lembrando que você tem que pegar um procurado lá, um cartaz, e tenha dois procurados ou mais, pra contar uma vez só. Agora, se você pegar cartaz de um procurado, você vai ser obrigado a pegar um em armadilho e um em tamborim. Senão o desafio não vai contar pra você, não é book da Rockstar. É você que fez o serviço mal feito, pegou um cartaz só de um procurado. Tem que pegar de dois. Caso não tiver, tem que ser um numa cidade e um no outro, beleza? Vamos aqui pra mercador. Carcaça de mais grandes doadas ao Clif 6. Carcaças doadas em até 10 minutos 20. E produtos vendidos para um comprador local 2. Vamos pra colecionador. Herança de famílias encontradas 3. Itens colecionáveis encontrados com a pá 3. E itens colecionáveis vendidos para a Madame Nazar 3 também. Lembrando que a nossa Madame Nazar já está aí no nosso canal do YouTube. Pra você tá podendo, tá pegando ela aí, hein? Vamos pra Monshine. Concluiu missão de contrabande de Monshine 3. Serviu Monshine para outros jogadores 4. E vendeu pelo menos 18 garrafas intactas de Monshine uma vez. Vamos pra naturalista. Amostra de animais de pântano coletadas 3. Amostra de animais de rios e florestas coletados 3. E animais lendários pantografados 1. Desafio de ar de ofício 0 de 9. Desafio de ar de gerais 0 de 7. E vamos para desafios e tem recado. Conforme você vai fazendo, quando você chegar em 7 dias, no seu oitavo dia, você vai passar a ganhar 0,5 barra de ouro. No décimo quarto dia, no décimo quinto, 0,2. E no 21 dia, o negócio fica bom. 0,0.